Mas vamos ser práticos. Vou começar pelo Podésio. Eu tenho uma dívida de gratidão a vocês. Eu já expliquei as razões pelas quais eu não sou, a sua campanha. Você sabe, o constrangimento que eu passei com aquilo, e acho que agora vai ser a hora de pagar. O Júlio, por essa honra, vai com obras, com benefícios, com apoio político. Quero deixar bem claro isso aqui. Aquele compromisso que eu tinha, que eu tinha que cumprir, embora fosse muito difícil para mim, eu já fiz. E o resultado foi muito positivo para mim, no geral. Porque o Javair ficou comigo desde a primeira hora que eu tive. Você sabe disso. Então, agora, a luta ligada. O apoio de vocês vai ser muito importante para mim, muito mesmo. Eu gosto de você, de respeito, respeito do nosso grupo, do seu primeiro grupo. A sua chegada agora, a gente vai, esse exemplo, eu tenho um grande desempenho. O Regalote, que fez um esforço grande também. Ah, o seu apoio é uma coisa que me agrega, que me agrada com o seu grupo. Você pode fazer uma coisa, mas vamos te ajudar na administração, vamos te ajudar na comunidade. O grupo decidir, com relação à prefeitura em 2012, vai ser o que eu vou apoiar. A Lúcia Eugênio vai apoiar, mas ele demonstra também, me acompanha isso. Está bem? Está satisfeito com essa palavra? Sim. Vai você 100%, Marinho. Não tem, não. Não, eu já tinha, não já tinha. Eu quero fazer um grande governo agora, para nós aproveitar, para a gente ter como senador, o meu trabalho, e a gente te ajudar. E para você ser um esforço grande, precisa de ter a competência administrativa, a competência administrativa. A administrativa é imprescindível, e a política também. A dor, eu queria aproveitar aqui e te agradecer também a presença do Rubens, que tem sido fundamental na região. E é verdade, nós muito lá, nas suas composições. Outra pergunta aqui, fica uma dúvida, que eu queria que o senhor ressaltasse, é que o nosso deputado sador mais bem votado, o nosso federal, o senhor Ronaldo Caiado, o Marinho Ronaldo Caiado, vai ser tratado como companheiro de primeira hora. Se não vai ter interferência americana, o João Ayr, sabendo do carinho que o senhor tem, o João Ayr não vai entrar nisso. Há muitos anos, desde quando nós passamos a presidária, a pessoa que sempre nos conheceu na maior e da mais extrema confiança. A gente já entende muito bem que ele está melhor do que avalizado e acolhido pelo deputado, pelo senador, pelo senhor, também fazendo uma referência. Eu só queria fazer uma referência especial, é que quando nós procuramos ele na primeira hora, ele dizia o seguinte, eu já tenho um compromisso com os dois grupos aqui também da mesma forma. Existia o compromisso, então, a obrigatoriedade de cumprir aquele compromisso, em função da sua gravada, para ser uma vez tratada, o compromisso não é clube, tratado é gravada. Então, ficou esse setor. Mas que sempre se colocou, que é o senhor Alisson, o senhor Alisson, a gente poderia se apresentar. E essa questão política dele, eu vivenciei isso lá no início, desde para o prefeito, que houve essa questão lá. E quando ele faz essa colocação, em relação a essa situação que o prefeito tem, não se... eu fico muito feliz, não é? Eu tenho um funcionamento, eu estou impressionando, eu ainda vou sair do lugar, ali, com esse trabalho, amanhã será igual a linha para o prefeito. Amanhã, a partir do convênio, nós resolvíamos a nossa conversa com o senador, que eu já vou ligar para vocês, vocês vão me esperar na entrada de americano, nós vamos para a entrada, soltando foguete, os carros todos, para fazer o maior abrilácio de americano. Com muito prazer, com muita honra, com muita alegria, que eu estou recebendo, nesta manhã de hoje, o apoio decisivo do Maurício, nosso prefeito do Brasil, dos nossos vereadores, nosso ex-vice-prefeito, são apoios de peso, apoios de pessoas sérias, que estão fazendo um grande trabalho americano do Brasil, e meus velhos companheiros e amigos. É um apoio que me engrandece, que me alegra, ele veio acompanhado do Otávio Líguo Tejó, do senador Demóstrato e dos Colos, recomendado pela dona Gracinha Caiado, nossa amiga, e o que eu posso dizer a todos é que eu fico feliz com esse apoio, eu vou retribuir, ajudando muito o prefeito Maurício, com obras, com apoio, com vídeo, com gratidão, com solidariedade. Queria pedir a todo o povo de americano do Brasil, que me ajude, agora nessa reta final, para que eu possa depois, durante quatro anos, ajudar o povo de americano. Muito obrigado Maurício, muito obrigado companheiros e amados, e obrigado a todos os prestígio. Obrigado. Um grande abraço ao povo de americano do Brasil. Nós decidimos hipotecar esse apoio ao Marconi. Temos uma grande amizade, temos um grande confronto e respeito pelo governo de Alcides, mas nesse momento, aonde nós fomos fiel no primeiro turno, cumprimos com o nosso compromisso. E é ofício a grande reunião entre a casa, onde eu vi mais de 400 lideranças políticas, e todos eles aclamaram pelo nome do Marconi. Então, esse é o nosso objetivo, em estar com o Marconi, em saber que o Marconi será um governo voltado para todas as obras do Estado de Goiás. E quando o povo quer, não adianta você ter conto, você tem que seguir o seu povo. E o meu povo, nesse momento, foi muito fiel comigo no primeiro turno, dando mais de...